A Páscoa Conversa com o meu povo Como viver a Páscoa? Durante esta semana temos nos debruçados sobre esta pergunta Como viver a Páscoa? Nós acompanhamos durante estes dias as aparições do Cristo ressuscitado Ele se manifestou de várias formas Há um esquema comum nas aparições de Jesus ressuscitado Ele se mostra Não é imediatamente reconhecido Oferece um sinal Por exemplo, a Maria Madalena Ele pronuncia o nome, Maria Aos discípulos de Emmaus Ele parte o pão É um gesto eucarístico Então ele oferece um sinal Pode parecer Jesus Um andarilho Um jardineiro Até um fantasma No entanto é ele mesmo Sou eu mesmo Diz Jesus Aos apóstolos reunidos no cenáculo E eles o reconhecem O terceiro ponto É que nasce uma missão Uma responsabilidade Aos discípulos reunidos no cenáculo É o evangelho que a igreja proclama no dia de hoje Ele dá uma missão Ir por todo o mundo Anunciando a ressurreição E as maravilhas Da obra de Deus na vida das pessoas Ao responder a pergunta Como viver a Páscoa Eu proponho que todos nós nos debrucemos Com os textos dos evangelhos que a igreja nos oferece E muitas pessoas que me acompanham agora Tem esse livrinho De várias edições de liturgia diária existentes E que acompanhemos os textos que a liturgia oferece durante esta semana A leitura dos textos dos evangelhos Ao fazer essa leitura Vem a grande pergunta O que vai ficar dentro do nosso coração A partir das várias experiências feitas Pelos discípulos Com a presença do Cristo ressuscitado Podemos ainda fazer uma outra pergunta Como foi a nossa experiência de contato com o Cristo ressuscitado? Como recebemos o anúncio de que Cristo está vivo? Com certeza Este anúncio começou em nosso ambiente familiar Depois se desdobrou na catequese Na formação cristã Na participação que temos Nos movimentos de igreja Nas várias orientações espirituais existentes Que nos ajudam a estar perto de Jesus De tal forma Que todos nós possamos fazer Como Madalena fez Ir aos outros discípulos Aos apóstolos Para dizer-lhes Eu vi o Senhor E eis o que ele me disse Outra proposta para nós Acompanharmos o tempo pascal O livro dos atos dos apóstolos Seu autor é São Lucas Que escreveu o terceiro evangelho Lucas E escreveu os atos dos apóstolos O livro dos atos dos apóstolos É precioso Do primeiro capítulo Até o capítulo 15 Mais ou menos Alguns quiseram chamar de atos de Pedro Ali está presente a ação de Pedro Dos outros apóstolos Mas depois A partir do capítulo 15 Até o finalzinho No capítulo 26 Praticamente os atos dos apóstolos Descrevem A expansão da igreja Através do apóstolo São Paulo Paulo cuja conversão É narrada no capítulo 9 Depois ele vai se aproximando Pouco a pouco No capítulo 15 Paulo está junto com Pedro E os outros Uma reunião que ficou chamada De concílio de Jerusalém Porque ali eles se reuniram Para discutir algumas questões E dali parte a missão A responsabilidade de Paulo De anunciar a palavra de Deus E fazer a igreja crescer Daí a minha proposta Que todos nós Durante este tempo pascal Nos dediquemos a ler os atos dos apóstolos Do primeiro até o último capítulo Uma leitura tranquila Você lê um capítulo Medita um pouco Procura tirar uma lição Conversa com nosso senhor A partir daquele capítulo Para um tempo de silêncio De contemplação Isso se chama Leitura orante Da palavra de Deus Portanto Leitura dos atos dos apóstolos Durante este tempo pascal Depois se você quiser Pode até escrever para a gente Com perguntas Com observações Para a Fundação Nazaré de Comunicação Contando os frutos Que não serão poucos Dessa leitura Dos atos dos apóstolos Uma proposta A ser comunicada a todos É a vivência como pessoas Ressuscitadas Um dia nós fomos batizados A palavra batismo Quer dizer mergulho Eu fui mergulhado Na morte com Cristo Para ressuscitar com ele A semente de vida nova Está plantada dentro de nós O apóstolo São Paulo Em vários textos de suas cartas Recomenda que nós vivamos Como homens novos Quer dizer Pessoas Homens e mulheres Renovadas no espírito Que abandonemos a velhice Não é velhice de idade Mas a velhice das práticas Antigas Do egoísmo Da maldade Da falta de respeito Uns pelos outros Da violência Do ciúme Da inveja A proposta é de vivência espiritual Durante esse tempo pascal Quando nós Deixaremos de lado As práticas do homem velho Para abraçar as práticas Do homem novo Caríssimo irmão Caríssima irmã Continue conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Acontecimentos que marcam O nosso final de semana Na arquidiocese Nosso estado No sábado dia 27 Acontecerá em Bragança do Pará Um encontro chamado Com Deus tem jeito É promovido Pela obra Lumen de Fortaleza E conta com o apoio Da Fazenda da Esperança O apoio da Fraternidade O Caminho Da Missão Belém E de tantos outros organismos Que estão ajudando A preparar o evento De que se trata? Na noite Da sexta-feira Amanhã Haverá ônibus Que levarão As pessoas Que moram na rua E que desejarem Passar Este dia Lá em Bragança Um dia de convivência De oração Testemunhos Resgate Afim de que pessoas Que moram na rua Experimentem em sua vida A possibilidade Se assim o desejarem De se retirarem Da rua E buscar Uma nova forma De vida O evento Conta com o apoio Da nossa Arquidiocese É claro Da Diocese De Bragança Conta com a bênção Do Papa Francisco Que mandou Nesses dias Uma bela Mensagem Para o acontecimento Que se realiza No próximo sábado Eu conto com a oração Com o apoio De todos E também das paróquias Que na noite Da sexta-feira Receberão Estes irmãos E irmãs Que depois Embarcarão Nos ônibus Que se dirigirão A Bragança Durante esses dias Até sábado Acontece um evento Chamado Santo Bazar A Diocese De Óbidos Com os hospitais A nossa Arquidiocese Com o trabalho Da juventude Nós tivemos Uma oferta E estamos valorizando Aquilo que A Receita Federal Colocou A nossa disposição Um Bazar Com a venda De produtos Que depois Serão aplicados Nas nossas Obras sociais Está acontecendo Durante esses dias Lá no Colégio Santo Antônio As pessoas Que desejarem Podem ainda Dirigir-se Até o Colégio Santo Antônio Porque este Bazar Onde existem Eletrônicos Roupas Ferramentas E daí por diante Até o próximo Sábado Terceiro convite Não menos importante O próximo domingo É a festa Da Divina Misericórdia Festa que se realiza Na igreja inteira Aqui em Belém Nós temos Dois grandes Polos Dessa festa Um deles É a Paróquia Da Divina Misericórdia Em Coraci Novo Parco Padre de Ocimar Está se envolvendo Muito com a comunidade Para preparar Essa festividade O outro polo É a festa Da Divina Misericórdia Promovida Pelo Movimento Apostólico Da Divina Misericórdia No domingo Às sete e meia da manhã A concentração Na Praça Valdemar Henrique E depois A procissão Que segue Da Praça Valdemar Henrique Até a Catedral Onde às nove horas Eu celebrarei A Santa Missa Da festa Da Divina Misericórdia E ao final Abençoarei Os estandartes Os quadros De Jesus Misericordioso E todos Somos convidados A participar Vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviaram José Maria De Cametá Pergunta Quais os pecados Que não são perdoados? Talvez José Maria A minha primeira resposta Assuste Todos Todos Dos quais Eu não me arrepender E não quiser receber O perdão de Deus Mas pecado Do qual eu me arrependi Confessei Recebi a absolvição Eu recebo O perdão De Deus Mas certamente A sua pergunta Se refere A uma palavra De Jesus Dizendo que O pecado Contra o Espírito Santo Não tem perdão Se eu puder Resumir Quais são os pecados Contra o Espírito Santo Eu diria assim Primeiro pecado Contra o Espírito Santo O desespero Da salvação Eu dizia assim Deus Deus não pode Me perdoar O outro pecado Contra o Espírito Santo É dizer Eu não preciso De Deus Eu sou o salvador De mim mesmo Por que não tem perdão? Porque eu não quero Deixe-me fazer Uma comparação Que já fiz Quando respondi Perguntas semelhantes Anteriormente Você tem um cano Dentro da parede Com água Em abundância Você pode Tomar daquela água Mas você não quer Abrir a torneira A misericórdia De Deus É oferecida O perdão Dele é oferecido Mas eu não quero Receber Porque eu digo Deus não pode Me perdoar Ou eu digo Eu sou suficiente Eu me basto Por que não Há o perdão? Porque eu não quero Mas se eu quiser Não existe mais pecado Contra o Espírito Santo Resumir Todos os pecados Contra o Espírito Santo É dizer Não aceito Jesus Como meu salvador Então Ele não pode Perdoar Porque eu não quero Mas Deus quer Perdoar a todos Porque Ele quer Que todos os homens Se salvem E cheguem ao conhecimento Da verdade Marco Antônio De Mocajuba Pergunta Quais as origens Dos olhos Abençoados Na missa do Crisma Marco Antônio Você pode olhar Na Bíblia Várias vezes Se fala da unção Derramar O óleo Sobre a cabeça Do rei Do profeta Você vai encontrar Lá na carta De São Tiago Algum de vós Está enfermo Chama os presbíteros Da igreja Para que Unjam com óleo Então a unção Tem raiz bíblica E depois a igreja No correr do tempo Sistematizou No uso De três óleos O óleo dos catecúminos Que é usado Como sinal Da força de Cristo No batismo O óleo dos enfermos Que é usado No sacramento Da unção E o óleo do crisma Que é usado Na ordenação Do sacerdote Na ordenação Do bispo Na dedicação Das igrejas E dos altares É o óleo Que é consagrado Na quinta-feira santa Ao lado da bênção Dos outros dois óleos Então Expressa exatamente Essa força De Cristo A unção E podemos ver Lá no Evangelho De São Lucas No capítulo 4 Quando o Senhor O Espírito do Senhor Está sobre mim E por isso Ele me ungiu Porque o óleo Ele é derramado E expressa Essa abundância Da presença Da graça de Deus Priscila Cardoso Do Parque Verde Faz uma pergunta A meu ver Curiosa Mas serve Para muita explicação Por que não se pode Casar no período Da quaresma Priscila Eu nunca ouvi Falar isso Quantos casamentos Acontecem Durante o período Da quaresma Pode sim Quais são os dias Em que você Não pode celebrar Um casamento Ou outros ritos Quinta Sexta Feira Sábado Santo Vigília Pascal Mas por motivos De outras celebrações Que a celebração Da Páscoa No entanto Pode se casar Durante a quaresma Não há esta proibição De casamento Durante a quaresma Juliana Álvares De Ananindeua Faz uma pergunta Que é recorrente Em nosso programa É proibido É proibido pela igreja Fazer tatuagens Veja só Eu Nunca encontrei Uma proibição formal De fazer tatuagem Se alguém Se alguém me pergunta Se deve fazer Eu digo que não Porque em geral As pessoas Fazem tatuagens Marcando no próprio corpo Imagens Que correspondem A uma determinada Situação de vida Depois a pessoa Cresce Amadurece E muitos Não poucos Se arrependem De ter feito Aquelas tatuagens Por isso Eu recomendo Que não se faça Mas não tenho conhecimento De nenhuma proibição Formal De se fazer tatuagens O que eu digo E respondo Com muita clareza É que as pessoas Às vezes Colocam figuras Demoníacas Figuras que não Correspondem A dignidade Da pessoa humana E das coisas Da nossa fé É claro Isso aqui É um desrespeito A dignidade das pessoas Desrespeito A igreja Desrespeito As figuras Que representam A nossa própria fé Então Eu acho que aí Estaria errado Exatamente Quando a pessoa Coloca esse tipo De figura Mas no conjunto Eu honestamente Não me agradam As tatuagens E recomendo As pessoas De não fazê-las O que é traição De acordo Com os ensinamentos Da igreja Pergunta Maria Eloísa Do Castanheira O que é trair Vamos recordar Então não é que Aqui o ensinamento Da igreja É sobre traição Não Basta ver o evangelho Lá que Mostrou que Judas Traiu Jesus O que ele fez? Ele entregou Jesus Aquele senhor Do qual ele tinha Se tornado discípulo Então ele traiu Significa o que? Ele não cumpriu Aquele dever De honestidade De retidão Com a pessoa Com a qual ele Convivia E pode acontecer Que as pessoas Traiam umas As outras O marido E a esposa Se traem Mutuamente Então veja só É uma indignidade Um desrespeito Porque Não corresponde A verdade Sérgio Luiz De Marituba Pergunta Qual a diferença Entre diáconos Permanentes E diácono Transitório No próximo sábado Eu farei A ordenação Lá na Basílica De Nazaré De um diácono Transitório Chama-se Danilo É Estudante de teologia Do nosso Seminário Missionário Redentores Mater Ele será diácono Nesse sábado Será padre No final do ano Danilo Brandão Ele é ordenado Diácono Vai fazer Um estágio Como diácono E preparar-se Para ser padre No final do ano Então Isso se chama Diácono transitório No dia 15 de agosto Eu ordenarei 39 diáconos Permanentes São homens casados Que sentiram A vocação Ao diaconato Fizeram Os quatro anos De escola diaconal Passaram Por todo um crivo De entrevistas De diálogo Através da escola Diaconal Através dos bispos E serão ordenados Então São pessoas Que são pais De família E que depois Ordenados Diáconos Prestarão o seu serviço Serviço Da caridade Serviço Da pregação Do evangelho E o serviço De cada um De nós Na vida Da igreja O serviço Da liturgia É muito Importante É muito importante Que isso aconteça Portanto Essa é a distinção Entre o diácono Permanente E o diácono Transitório O diácono Permanente Ou transitório Podem fazer a mesma coisa Podem assistir Abençoar os casamentos Nas exéquias Pode fazer batizado Pode dar a benção Eucarística E daí por diante Uma série de atividades Que podem realizar Tanto os diáconos Permanentes Quanto os diáconos Transitórios Irmãos e irmãs Dêça sobre todos A benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Dêçao